Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, quero saudar em primeiro lugar o presidente dessa sessão solene, nosso amigo, nosso comandante, coronel Nishikawa, que tem feito um excelente trabalho nessa casa, tem se demonstrado aqui um homem pronto para a ação e sempre lutando pelo povo do estado de São Paulo. Quero saudar as demais autoridades, saudar o doutor João Paulo Ismânio, nosso amigo, que tem feito também um excelente trabalho aqui junto à justiça no estado de São Paulo, um amigo dessa casa, um amigo de todos nós. Saudar o doutor Henrique, Carlos Henrique Mundi, também aqui, procurador de justiça, o meu amigo comandante Hamilton, Hamilton Alves da Rocha, meu amigo há muitos anos, também o senhor empresário Antônio Maurício Simões Dias, também esses quatro homenageados. Saudar também na figura do amigo Ricardo de Aquino Salles, nosso ministro do meio ambiente, que não pôde estar presente aqui, né, Nishikawa, porque ele parece que recebeu ordem do nosso comandante, o presidente Bolsonaro, para cumprir uma missão na Amazônia. Mas que seja saudado nessa data, porque é uma das pessoas agraciadas aqui com o colar do mérito legislativo. Quero dizer a todos senhores e senhoras que é um prazer recebê-los nessa casa. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela dade de estarmos aqui reunidos. Quero saudar também o meu irmão na fé, o nosso procurador e também oficial da Polícia Militar, o Isaías Pereira. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Parabéns pela carreira do senhor também. Leve nossos abraços a todos lá em Ribeirão Preto. Dizer a todos que é um prazer aqui receber os senhores e as senhoras nessa sessão onde serão homenageadas essas pessoas que se destacaram no dia a dia do Estado de São Paulo. Quero saudar meus irmãos de armas, policiais militares aqui presentes, na figura do coronel Ricardo, também comandante do CPI 2, em nome de quem saúdo os demais oficiais, praças policiais militares aqui presentes. Quando nós fomos eleitos deputados com a missão de trabalhar pelo povo de São Paulo, entre as várias missões também cabe reconhecimento de autoridades, de pessoas que nas suas missões, nas suas empresas, nas suas funções institucionais, enfim, onde estejam, tem se destacado e procurado sempre promover o melhor para o Estado de São Paulo, para as pessoas. E essas pessoas hoje aqui lembradas pelo coronel Nishikawa, são pessoas que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso agradecimento. Essa honraria é muito pouco para dizer o quanto os senhores são importantes para nós, paulistas, paulistanos, enfim, todos os brasileiros que moram no Estado de São Paulo. Me permitam falar em uma pessoa especial, que é meu amigo, o comandante Hamilton, meu amigo há mais de 20, 25 anos, né Hamilton? Nos conhecemos desde que eu era tenente, jovem tenente. A Polícia Militar, infelizmente, ela nunca pagou um salário, que a gente possa dizer que é um salário adequado, sempre um salário sofrível, mas nós amamos o que nós fazemos, não estamos aqui por causa de salário, é lógico que temos a família para sustentar, mas amamos o que fazemos. E eu, como jovem policial militar, tenente, eu também fazia meus bicos na hora de fogo, sempre fiz, nunca me envergonhei disso. Eu acho que a gente que está ocupando, procurando cuidar da nossa família, não está pensando em fazer besteira. Saudar também o Frederico Dávila, nosso deputado, que ele está passando discretamente, um grande deputado nessa casa, Frederico, prazer em vê-lo. Então, eu conheço o Hamilton desde essa época. Eu era um jovem tenente da Polícia Militar, o Hamilton também era jovem piloto, um grande, um dos maiores pilotos brasileiros, e nos conhecemos naquela época em missões junto à televisão, em missões de benevolência, em missões de apoio, e nos tornamos grandes amigos, tanto que quando eu, comandante da rota, também homenageei o Hamilton com a medalha do centenário Batalhão Tobias de Aguiar. Então, em nome do Hamilton, quero saudar as demais autoridades que estão sendo homenageadas aqui hoje e dizer muito obrigado a todos, muito obrigado a todos pelo que fizeram e fazem pelo Estado de São Paulo. E digo sempre às pessoas que estão conosco que peguem esses exemplos. Nós não devemos desanimar. O país passa anos por uma situação difícil, o que é previsível em todos os países. Infelizmente, o Brasil passou por um período terrível. Acho que até de preparação da grandeza, acho que até de preparação de vida, nós tivemos que passar pelo que nós passamos aqui no Brasil ultimamente. Eu sempre digo que a culpa é nossa pelo que aconteceu ao Brasil, porque nós deixamos que acontecesse, nós nos calamos. As pessoas de bem ficaram desanimadas com tudo, acharam que estava tudo certo e foram ficando caladas. E as pessoas mal intencionadas, pessoas que tinham a política como uma maneira de ganhar dinheiro, fizeram o que ainda estão fazendo. Ainda estão fazendo. podem ver que vira e mexe, estoura um novo escândalo aí envolvendo pessoas na política, ou estão na política. E isso é culpa nossa, porque nós pusemos essas pessoas lá. Nós que eu falo o povo, não eu, senhores, mas o povo. Então, eu acho que nunca é tarde para se aperceber uma mudança já vem ocorrendo no Brasil. A participação popular hoje, ela tem ocorrido e deve continuar acontecendo e que sirva de alerta para todos nós brasileiros. Nós devemos participar, sim, da vida do país, da vida do Estado, da vida do município. E nós não devemos deixar as coisas acontecerem a bel prazer. Nós devemos fiscalizar, devemos estar atentos, porque só assim nós teremos um país com ordem e progresso, com a participação de todas. Então, os senhores que estão sendo homenageados hoje aqui, sem exceção, são brasileiros que nos fazem acreditar que o nosso país tem um futuro muito belo pela frente. Porque as posturas que os senhores vêm exercendo ao longo de suas vidas é um exemplo para todos nós. aos senhores e senhoras aqui presentes, muito obrigado pela consideração, não só as autoridades. Eu não poderia, como disse, deixar de estar presente para homenagear também o nosso coronel Nishikawa, o presidente e proponente dessa solenidade. E sempre que eu posso, eu estou com os nossos amigos, porque as pessoas de bem devem andar com as pessoas de bem. Macaco não anda com jacaré, é simples assim. Então, as pessoas de bem têm que andar com as pessoas de bem. Tem que apoiar as pessoas de bem. estejam onde estiverem, que partidos estiverem, nós devemos estar juntos. Porque a união é uma coisa que sempre nos fará muito mais fortes, sempre trará um Brasil melhor para todos. Então, parabéns a todos os senhores homenageados, parabéns a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Contem com o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Nós estamos nessa casa no segundo mandato. Eu, diariamente, estou aqui cumprindo minhas missões. E nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer do nosso Brasil um país de primeiro mundo, um país que todos nós estejamos sempre orgulhosos de dizer que somos brasileiros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.